Obrigado senhor por essa comida Obrigado pela visita do Fernando aqui que vem direto de Cedipe para nos visitar aqui em Las Vegas, a caminho do Alasca Seja muito bem-vindo, a casa está sempre aberta para você Deus abençoe a sua viagem, abençoe a nossa comida que não tem falta na nossa mesa e daí, te guie na ida e nos traga aqui e volta, beleza? E eu agradeço bastante esse apoio que estou recebendo aqui em Las Vegas num trecho da minha viagem ser recebido por você indicação do Claudio, do Pato Roco de Aracaju e aqui estou eu recebendo um apoio, comida dormida, banho suporte, passeio na cidade Deus abençoe você, sua família sua esposa, a mama e esse jantar não falta também na casa dos nossos semelhantes Amém um estrogonofezinho de frango simples com arrozinho branco, uma saladinha só para lembrar o Brasil um pouquinho vamos lá, bom apetite agora mamar mamar, vamos comer a para her dinner vamos lá, duchar aburun e vamos lá, duchar